e dezesseis minutos, Adilson Martins, o América vai se preparando, vai se ajustando, vai arrumando a casa, enquanto não chega a série B, Adilson, boa noite. Olá, João, boa noite pra você e pra quem está acompanhando o programa Bastidores na noite desta terça-feira. Bem, João, o dia do América hoje foi de treino pela manhã no CT Lana Drummond, o técnico Cauã de Almeida, ele continua a preparação pra estreia na série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele comandou pela manhã um trabalho técnico e aí vai ajustando as coisas pelos lados do América pra que possa fazer uma boa estreia no Campeonato Brasileiro. Bem, João, ontem numa apuração do nosso repórter lá em São Paulo, sabe tudo do Corinthians, o Luiz Fabiani, o América tem interesse no Giovanni, a atacante do Corinthians, destaque da base da seleção brasileira, tem vinte anos, este jogador entrou aí no radar do América. É uma negociação difícil, por quê? Porque o técnico Antônio Oliveira do Corinthians, ele gosta do jogador, então deverá aí dificultar essa saída para o América. Giovanni, ele tem contrato até o meio do ano que vem e esse caso for emprestado ao América, ele deverá renovar o seu contrato com o Timão. Jogador que fez até aqui vinte e sete jogos com a camisa do Corinthians e marcou dois gols. O América que tem sete jogadores pra posição. Tem aí o Brenner, o Felipe Azevedo, o Vitor Jacaré, o Adson, Renato Marques, Rodrigo Varanda e Fabinho. A média de idade é de vinte e cinco anos. Bem, hoje também, João, ocorreu a eleição para o Conselho Deliberativo do América, de nove da manhã até as sete da noite. Presidente José Flávio Lana Drummond e o vice presidente aí, doutor Paulo Lasmar. Apenas uma chapa concorreu ao pleito do Conselho Deliberativo do América com duração aí do mandato de dois mil e vinte e quatro até dois mil e vinte e seis. E pra poder encerrar, João, teria um julgamento hoje dos jogadores do América, Moisés, Renato Marques e Benítez, o doutor Alexander Vett, Luiz Calil e também do presidente do América SAF, Marco Salum. Esse julgamento foi adiado e a data ainda será marcada para um novo julgamento. Volto com você, João. Maravilha, Adilson, a reta final.